Fala, porque assim, gente, quando eu falei que o meu pai não vou falar... Explica isso aí antes a gente terminar. Segundo o Freud, somos bi, né? Vamos falar, para que você tenha que ficar. Gente, nós fomos aprender. Os papéis sexuais, eles estão muito dinâmicos, né? Hoje os meninos ficam com meninos, ficam com meninas. Ah, hoje eu tô na época dos meninos, agora eu tô na época das meninas. Isso tem acontecido com muita facilidade. As pessoas transitam entre os sexos com mais facilidade e mais liberdade. Gente, eu não tô aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Eu não tô dizendo que isso aqui é uma lição. Eu só tô pontuando que isso acontece. Eu só tô pontuando que isso existe. Culturalmente que isso, desde a época lá de Freud, quando resolveu, decidiu, porque já lá vem lá atrás, na época de Cleopatra. Então assim, lá já existia, depois veio toda a questão da repressão. E o que quando eu falei outro dia, num podcast, que o mundo tem uma tendência muito grande a ser bi, tá? Caíram de pau em cima de mim. Eu já digo o contrário do que é. Mandaram eu ir rezar. Gente, eu já rezo bastante. Mas mandaram eu ajoelhar, rezar, que eu era pecadora, que eu devia ser excomungada. Mas assim, eu vou falar sério, tá? Estou falando isso cientificamente, tá? E que há uma tendência. E fizeram um corte que eu disse que o mundo ia ser bi. Pronto. Eu esqueci o nome até. E aí, o que que... Daquela mulher que diz, né? Que eu esqueci. Estou tentando falar pra ti desde aquela hora, mas me deu um brancão. Quem? Quem que você está tentando? Que não nascemos mulheres, né? Somos educadas. Somos educados para ser mulheres. Para ser mulheres. Assim como homem, assim como mulher. Não nascemos homem, não nascemos mulher. Somos educados para ser homem ou mulher. Porque você nasce com aquele órgão. Então você é azul, rosa. Então é isso que nos é do Prince, que ela fala sobre ser bi. E nós desejamos. Somos seres desejantes. Tá. Certo? Por exemplo, existem teorias que mulher muito neurótica, com relação a outra mulher, ela sente desejo por aquele objeto. Ah, já ouviu alguma coisa assim também. Gente, se a gente entrar... Mas se a gente entrar, isso é muita profundidade. Isso é mulher como que era, se a mulher tinha ciúmes do cara por conta de uma outra mulher, porque ela achou, na verdade, aquela mulher atraente. Mulher interessante, é desejante, é objeto da pauta, de desejo. Falou isso. Mas aí é... Da pauta, mas aí a gente entra na parte psicológica. É, então, o que eu tô querendo dizer aqui é que tudo é polêmico, desde que você não esteja disposto a ouvir. Por isso que eu gosto de brincar, né? Todo interessado se torna interessante, mesmo não concordando. Nós não entramos na questão dos papéis, né? Porque nós teríamos que ter mais tempo pra falar dos papéis. O que é papel de homem e o que é papel de mulher? Acontece que quando você se apaixona por um homem, você se apaixona por aquela postura, por aquele papel, por aquela dinâmica, tá? E depois de um tempo, isso vai se desconstruindo. Quando eu falei que a mulher mata o homem, ela desconstrói essa pessoa, né? E ele se deixa descontra... Desconstruir. Sim, sim. E os dois são 50% de cada um. Relação é pra dois, gente. É uma mão dupla. Então, vamos lá. E aí, o que que acontece, né? Os papéis começam a ficar invertidos. E aí, acabou o tesão. Por que isso? Se a gente poderia ter tesão pelo outro papel? Porque eu nasci com essa... Eu nasci, não. Eu nasci com o corpo biológico. Eu me tornei, minha identidade, meu gênero, sexual. E a partir daí, eu fiz uma escolha, tá? Tô casada, neste momento, com um homem que me atrai muito. Tá. Eu me apaixonei pelo quê? Por esse homem, né? Por essa postura, por essa pegada, por esse jeito, por esse carinho, por esse homem que eu me apaixonei. E daqui 20 anos, eu não beijo na boca, esse homem se transformou naquele ser que eu falei... Que é o que fica peidando e o sofá é deitado. Peidando e arrotando lá no sofá, tá? Ele não me toca mais, ele não me beija mais. Ele não... Ele já vem direto com o mapinha, pronto, passa a mão no peito, vai na bunda. É, já sabe o que é da pata. E aí vai se desconfigurando os papéis. A mulher também tem isso, tá? Homem que marca a mulher. Mulher que marca o homem. Então é muito importante, você vai buscar na mulher o que você quiser dela. Se você quiser uma boa mãe... Ah, minha mulher é uma maravilha de mãe. Minha mulher é uma ótima mãe. Você vai ter uma mãe mesmo. E uma coisa que é muito comum, os homens chamarem... Às vezes quando tem um filho, chamar a mulher de mãe e o pai de pai. Isso é muito terrível. Nós vamos entrar lá no sul, me falaram que no Nordeste tem também, na Bahia. E é assim, muito comum. Me falaram também. Pai, vem cá, pai, mãe... Eu acho esquisito, não sei o que é isso. Depois de 10 anos. Não está 10 anos, eu te dou 4 anos. Você acabou de colocar a sua mãe, você tirou a sua mãe do altazinho e colocou a sua mãe. É a sua esposa, você vai comer como a sua mãe? Exato. Como que você vai? Nesse caso, é a sua esposa. Não, acabou. Onde o seu cérebro entende que aquilo, de tanto eu falar, ele nomeia. Ele nomeia você como meu pai. Dizerotiza. Acabou, deserotizou a relação. Então, nós podíamos entrar aqui na questão dos papéis, a gente... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Sexualidade. Você vai ter dois. Só de novo, né, pra você. Se chama de novo. Sexualidade é muito... A gente vai entrar aqui. É muito... A gente vai chamar de novo. Sexualidade é muito amplo. Eu digo que são viés que se recosturam. A gente tá aqui, que já vai costurar aqui, que já vai costurar aqui. E, meu, é horas, assim. É, não tem, né? A gente fica horas. Seu fermento... O nosso durou quase três horas e meia, quatro horas, sei lá. Foi, cara. Foi. E o fermento, ele é... O fermento, ele vai te... Olha, vocês só não ficam mais. Porque daqui a pouco o Du vai gravar aqui também, né? Exato. Coelando. Tamo junto. É, só por isso. Se não, a gente tocava quatro horas aqui fácil, né? Não, com certeza. Não, não, não. Sim, só tô dizendo que vai. Aqui mesmo a gente passou por dez, no mínimo dez, doze tópicos, que foi desde bruxar... Gente, tem muita coisa. Você viu que... Doença que caiu pau, é vibrador, um monte de coisa. Pau que não é lavado. Pau que não é lavado. Até higiene, nós falamos, até higiene. Porque tudo costura. É muito importante vocês entenderem que isso aí... Sexualidade é tudo. É, e que sexualidade é um pilar de qualidade de vida, é saúde. Que foi como a gente começou abrindo hoje o nosso papo, né? É um pilar, e é um pilar importantíssimo. Não só pra mulher, pro homem, é... Quando precisava ser machista, eu não sou machista. Mas pro homem, ele aprendeu que é tudo na vida dele. Então, quando falta o pau, cara, e falta a dinâmica sexual dele, ele... Ah, você acaba. Então, eu vou falar... Obrigado.